E aí galera, beleza? Bom, demorei um pouquinho, mas eu vou fazer aqui um resumo do que foi o lançamento 2019 da Sense. A marca brasileira que está inovando no mercado e que apresentou para a gente 26 modelos diferentes de bicicletas. Bom, primeiramente a marca armou um lançamento somente para nós da mídia, então a gente estava lá o Henrique, o Maminha, o André, o Pedro, o Tiago, o Guiné, o Gustavo, a galera toda da mídia reunida. E o pessoal da Sense levou a gente lá para Lapinha, um lugar lá em Santana do Riacho, para quem conhece, é de Minas Gerais, um lugar muito bacana, um lugar muito bonito. Onde a gente teve a oportunidade de testar as bikes, as mountain bikes, a bike elétrica. E foi muito legal os dias que a gente ficou lá, foi uma interação entre a gente também para a gente conhecer muito mais sobre a marca e passar para vocês essa nossa experiência e também o conhecimento que a gente adquiriu das novas bicicletas da Sense. Bom, ao total foram apresentados 26 modelos de bikes, entre Urbana, MTB, Speed e também All Mountain e Elétrica. A gente teve a oportunidade de conhecer primeiro que todo mundo, a gente teve a apresentação somente para nós da mídia, onde estava o Henrique da Sense, o Marlen, o Nildo e o pessoal toda da equipe. Um abraço para todo mundo aí, o evento foi muito bacana, a gente curtiu para caramba o Pedro e eu e, meu, sensacional. Voltando aos bikes, bom, um dos, acho que os principais destaques dessa vez, né, da apresentação e do lançamento das bikes, acho que foi para a All Mountain, que é a Exalt, uma bike com 140mm na frente, uma bike bem legal, uma All Mountain, acho que talvez seja a primeira All Mountain brasileira, uma marca brasileira. Também tivemos as bikes de Speed novas, né, as Aero, Vortex, normal e a Vortex Disc. Também tivemos a EMTB, uma Bike Trail elétrica com motor da Shimano, a Impulse. E também tivemos várias novidades, mas eu acho que as principais foram essas, né, as novidades do mercado, até porque foi a junção quando a Sense adquiriu a Swift, então agora as bikes novas estão com a assinatura da Sense, né, mesmo sendo Swift a empresa, agora é Sense e Swift e o desenvolvimento todo deles e novas bikes e tal. Vou falar um pouco das bikes, né, desses lançamentos principais, né, não vou falar de todas as bikes, são 26 modelos. Eu vou deixar o link da notícia aqui, na revista Ride Bike, na descrição, tem um link com a notícia, onde eu vou falar de todos os modelos e tem um link da Sense também, onde tem todas as medidas, né, de caixa de direção, medida de reach, de tudo, configuração, o que vai de pneu, o que vai de canote, tudo tem no site da Sense de todos os modelos. Os caras capricharam no site, onde está muito bem informado e recheado, do que você tiver dúvida, tem no site dos caras. Bom, vou falar primeiro da Almonta, né, que eu gosto bastante, que é a X-Out. A X-Out, eles apresentaram dois modelos, um modelo onde vai ser uma edição limitada, se não me engano, serão 30 unidades, onde esse modelo vai ter a SRAM XX1, né, o Gold, com 12 velocidades, Fox Cashima 140mm na frente e também a Fox Float na traseira. É uma bike na casa dos seus 11,7 kg, com roda DT, pneu Schwab, uma bike muito massa. E também vai ter um modelo, né, um modelo que vai ser comercializado, que vem equipada com um SRAM GX de 12 velocidades, também Fox, só que a Fox 34 na frente, de 140mm e também Fox na traseira, no choque traseiro. Uma bike que vem equipada com um canote retrátil, todo mundo sabe que pro Almonta e pro Enduro e pro Trail é super importante ter esse acessório. E o pessoal está usando muito no XC também, até nas bikes rígidas. E o legal, essa bike tem um ângulo de abertura na caixa de direção, como eu já falei, e friso bastante, é super importante essa angulação, dependendo da bike do modelo, ela tem uma angulação de 0,67, então tem um grau de 0,67 na frente, aonde fica muito mais confortável, uma pilotagem agressiva e mais fácil de transpor os objetos. E a grande novidade pro Speed da marca é a bike Vortex, né, é uma bike aero, com freio disco e sem freio disco. A única diferença das duas é que tem uma freio disco e outra não. É uma bike que vem com rodas de 60mm de perfil, então é uma bike aero, tá? É uma bike bem leve, é uma bike na casa dos seus 7kg. Eu tive a oportunidade de pedalar, pedalei uns 50km, vou colocar esse vídeo depois. Uma bike bem bacana, a gente fez esse pedal. Uma bike que eu, particularmente, achava que ela fosse um pouco mais lenta na subida, mas ela subiu como qualquer outra Speed, na minha percepção. Claro que um profissional vai achar que a bike é diferente e tal. Uma bike muito bonita, parece a bike do Batman. Então essa é a nova Vortex. E também os caras lançaram uma EMTB, uma bike trail com motor elétrico. Essa bike, ela vem equipada com Shimano 8000, é uma bike que tem uma suspensão também de 140mm de curso, é uma bike que vem equipada já com sistema Boost, tanto nas rodas, nos eixos e também no pé de vela. E é uma bike que vem já com motor da Shimano, uma bike que pesa na casa dos seus 23, 24kg. Outra coisa que me chamou muita atenção foi a linha de alumínio, a linha Impact. É Impact Pro, Impact SL e Impact Race. Todas elas já estão com sistema Boost. Isso, pra mim, no alumínio, eu acho que é uma novidade, eu acho muito legal. E o Boost ajuda muito na pilotagem. Vocês viram já o vídeo que eu coloquei de pré-review, pré-teste da bike. Eu testei a Impact SL. A bike saiu muito bem na trilha. A gente fez um pedal longo lá, no meio das pedras. É bem parecido com as regras da Canastra, a lapinha. Muita pedra, muita lajota. E a bike saiu muito bem. Bom, essas bikes de alumínio, todas elas vêm com sistema Boost. Mas a Impact Race, que é a mais top delas ali, das três, ela vem equipada com o SRAM GX de 12, velocidades. Ela vem com o pé de vela Dub, que é o novo pé de vela da SRAM. E é um pé de vela mais compacto. Também tem a nova suspensão da RockShox, que é a Judy, de 100 milímetros. E uma bike que vem com todos os componentes da Sense. E também com rodas 25 milímetros. Já são rodas mais largas, que também facilitam na pilotagem. Você pode usar pneus mais largos também. Esses novos modelos da Impact, da Sense, utilizam o alumínio Sense 6061. Então, é todos feitos lá em Manaus, na fábrica da Sense em Manaus. E são tubos hidroformados de tripla espessura. Isso aqui pra quê? Deixa a bike mais reforçada, porém, com esse tipo de alumínio, a bike fica mais leve. Então, esse preconceito de que o alumínio é pesado e tal, dependendo da bike, dependendo do quadro, da configuração, ela vai ficar pouco acima só do carbono ali, questão de meio quilo, 800 gramas. E pro amador, acho que isso não vai influenciar tanto na performance. O legal de todas essas bicicletas é que, além dela ter o boost, né? O sistema boost, tanto no eixo, nos eixos e também na caixa de... No pé de vela e na caixa de centro, elas também têm uma angulação na caixa de direção. Como eu já falei, é super importante essa angulação. Cada grau, cada meio grau que aumenta, já é um aumento significativo e ajuda demais na pilotagem. Principalmente na hora que você vai enfrentar trechos técnicos, a probabilidade dela te lançar, de você virar uma cambalhota, é muito menor. Outra bike bem legal e também é uma bike de um segmento que está crescendo muito no Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos, já é realidade. O pessoal já utiliza esse tipo de bicicleta há muito tempo. E é o modelo de bicicleta Gravel. O modelo dos caras chama-se Versa. É uma bike que é bem versátil e vai atender muita gente. Por quê? Porque você pode andar no asfalto, você pode fazer uma ciclo-viagem, você pode fazer um treino. Você pode andar tanto no asfalto ou tanto em estradas de terra. Essa bike também vem equipada com o alumínio 6061 da Sense. Então, já deixa um pouco mais leve, que é um tipo de alumínio mais leve. Ela vem com todos os acabamentos internos. Ela utiliza... Essa primeira configuração vem com o Shimano Claris de 18 velocidades. Com o pneu Schwab G1 700x40. Então, ele já é um pneu mais largo, tá? E também vem com freio mecânico da Shimano. É uma bike bem honesta e tem um valor bem honesto também. Eu vou colocar todos os valores para vocês aqui, enquanto eu vou falando das bicicletas. Vou escrevendo, porque eu não consegui decorar tudo. Então, eu vou escrever mais fácil. Na hora que aparecer a fotinha da bicicleta ou um vídeo, vai ter o preço dela também. Beleza? A linha de carbono para a XC, a Invictus, que é a Full, e a Impact Carbon, que é a Hardtail, continuam com o mesmo quadro. A única coisa que mudou foi o desenho delas, o grafismo, o design delas. E também, agora elas virão todas equipadas com os componentes da SRAM. Então, por exemplo, a versão Comp vai vir equipada com o NX de 12, que é o novo NX de 12 velocidades. E as versões Ivo vão vir com o GX de 12 velocidades. Bom, a gente teve a apresentação só nossa da mídia e depois a gente foi para Nova Lima, onde teve a apresentação para geral e teve uma festa muito bacana. Estou colocando os vídeos para vocês aí também. Lá teve a presença de muita gente, o pessoal da bicicleta do Brasil, do movimento da bike. A maioria, os mais influentes estavam presentes, atletas e várias outras pessoas. E foi um evento bem legal, serviu para a gente conhecer as pessoas e também para a gente se inteirar mais. E muito mais, foi um evento bacana, foi um lançamento bem legal. Os caras estão com uma proposta diferente, com valores mais acessíveis. Por ser uma marca nacional e não ter os impostos de importação, eles conseguem trabalhar com melhores preços. E as bikes também estão com os componentes bem honestos, então acho que vale a pena dar uma atenção legal. Quando você for comprar uma bicicleta, comparar muito bem. Eu estou falando da Sense, mas existem outras marcas muito boas também. As importadas também têm preços bons, depende muito do modelo. Vai dar sua pesquisa aí e dar sua vontade também com a afinidade da marca. Hoje a gente está aqui, Lapinha chama o lugar, os caras escolheram o lugar totalmente afastado da cidade. A gente vai poder assistir todo o lançamento das novas bikes da Sense. E a gente vai ter vários dias de pedal aqui, onde a gente vai fazer as primeiras impressões, passar todas as características e informações das novas bikes para vocês. Então acompanha aí todo esse lançamento da marca Sense. E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera, a gente acabou de chegar aqui no evento da Ascens, uma festa tá rolando aqui muito legal, agora a gente vai dar um gírio aqui pela festa, pegar uma cerveja, curtir aqui o rolê e vai ter a apresentação dos bikes pra vocês e coisa aí. É nóis! Olha só, a gente tá aqui na festa da Ascens, galera reunida, parece aqui mesmo, esse é o cara aqui ó, da voz bonita, ele toma. Fala aí, fala aí meu couturro. Fala aí os sorbetos, olha vocês, estamos aqui. Fala a apresentação dos sorbetos pra nós que vai agora na festa da Ascens, aqui. Olha, estamos aqui na festa da Ascens, no maior evento de lançamento 2019 meu filho, você não pode perder, nós estamos aqui né. Cadinho, JP Mandini, Cedinho, Pedal, tamo junto. Cadbike, Cadbike, o site Cadbike? Não, Cadbike sou eu. Bom, esse foi um pouco do que rolou na Ascens, eu falei um pouco dos principais lançamentos, mas claro que a Macro lançou Urbana, lançou Urbana Elétrica, tem várias outras speeds também, muito legais, que eu vou fazer o review pra vocês aí daqui a pouco, que vai ser o próximo vídeo. Então, foi um evento bem bacana, eles apresentaram várias coisas e várias novidades, eu espero que esse lançamento seja uma abertura do mercado, eu acho que quanto mais novidades, quanto mais opções nós que pedalamos tivermos no mercado, também com um bom preço, lógico, melhor pra gente. Galera, então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse resumão do que foi o lançamento 2019 da Ascens. Não deixe de dar o seu likezinho aqui embaixo, no joinha aqui ó, ajuda muito o canal, agradeço a todo mundo que acompanha, quem encontra nos eventos, muito obrigado pelo carinho galera, muito legal quando vocês vêm falar com a gente, isso é uma satisfação enorme, senão que o nosso trabalho tá dando certo. Valeu demais o pessoal da Ascens, obrigado por nos chamar, nos convidar pro evento, foi uma experiência muito bacana. Um abraço a todos, valeu!